Saltério à Virgem Maria Cantemos salmos à Virgem Maria. A palavra salmo tem sua origem no grego, textualmente significa música. Os judeus nos deixaram esse legado de fé, na alegria, na dúvida, na tristeza, na dor. Nossa oração suplicante pode ser um cântico que brota de nossa alma com destino ao coração de Deus. A oração sálmica era obrigação religiosa de todo judeu, assim como continua sendo hoje. O cristianismo adotou essa prática votiva e sempre incentivou os fiéis a recitarem a salmodia. A tradição da contemplação do Santo Rosário nasceu inspirada na recitação dos salmos. Em suas origens, o povo simples recitava a Ave Marias, intercalando alguns versículos bíblicos, decorados do Novo Testamento. Esta prática votiva era chamada, mesmo antes de São Domingo de Gusmão, de Saltério dos Leiros. São Boaventura, tendo por base a força da música cantada como oração, compilou uma das obras mais célebres, a devoção à Santa Mãe de Deus. A seguir, nos próximos vídeos, a tradução desta obra, escrita no século XIII e impressa pela primeira vez em 1554, São 150 salmos que alagarão nosso conhecimento sobre a mulher escolhida desde sempre para ser a Mãe do Salvador. São 150 salmos que poderemos utilizar em nossas orações, cantando o nosso amor à Virgem Maria. Música Música Música